Se conseguimos chegar até aqui não acha que, juntos, podemos viajar a última milha e voltar aonde nos propusemos chegar há muito tempo atrás. O que temos feito juntos aqui até agora é nada menos que um milagre, o que nós temos feito já mudou para melhor muito disso, nosso universo compartilhado. Nós, juntos já construímos pontes entre mundos que não podem ver olho a olho em algumas áreas, e nós construímos um roteiro conectando mundos que ao mesmo tempo não tinham conexão e não tinham vontade de criar todas as ideias de interconexão, projetos ou filosofias, mas hoje estão ligados por sua e nossa colaboração que juntos temos realizado. Não queremos parar por aqui, no entanto. Queremos continuar a construir pistas e avenidas de visões compartilhadas e sonhos, continuar a construir sobre o nosso projeto que foi conectado a tantos mundos agora que pontilham este roteiro entre estelar de amizade, trabalhado em equipe e cooperação. Pedimos-lhe para continuarem fortemente os seus esforços e esforcem-se para perseverar para além de qualquer ilusão de limitação e bloqueio e empurrar com todos e quaisquer obstáculos que podem encontrar, ao mesmo tempo, um adversário formidável. Não há nada e não há ninguém que possa parar-nos quando todos trabalham juntos como uma equipe, que é o tesouro mais importante que estamos a descobrir em nós mesmos, enquanto nós trabalhamos para as realizações finais de nossa missão compartilhada. Juntando as mãos pela primeira vez, são mundos que não podem ter concordado em vários pontos importantes desta infraestrutura universal, e levantando a bandeira da trégua, paz, amor e amizade, pela primeira vez alguns mundos alguma vez lutaram, entre si porque os acordos não poderiam ter sido alcançados de forma amigável em outros meios mais pacíficos. Isto é o que temos feito até agora juntos e desejamos que saibam disso, esperamos dar-lhe força, dar-lhe a coragem e o compromisso que possa precisar para continuar os seus esforços das inovadoras paredes que estão diante de si e entre os mundos dentro de todo este universo. Hoje aqui em seu mundo estão representantes de diversos planetas diferentes, sistemas estelares e galáxias que enchem e iluminam o que de outra forma seria um universo escuro. Esses representantes são vocês. Isto é, o que vocês são. Vemos tantos de vocês a tentar descobrir e lembrar quem são realmente, e queremos que saibam quem são os nossos representantes dos mundos de nós, que são membros da Federação Galáctica de Luz a chamado de LAR. Nenhum de nós é estranho para nenhum de vocês. Somos vocês e vocês são nós. Vocês simplesmente não têm lembrança disso, mas nós dizemos-lhe que vão ter seus dados de memória totalmente restaurado quando a sua missão aqui chegar à sua conclusão, e será nesse momento que vocês se lembram que vocês são nós e que não existem eles, e será nessa altura que aqueles de vocês que sentem medo de nós ou podem ter a escolha da separação e de acreditar que somos invasores ou estranhos não convidados a entrar na sua casa, vai perceber a futilidade e a devastação de tais pensamentos improdutivos e emoções. Nós não viemos aqui para forrageamento, exploração, mineração, roubar, espiar ou tentar ninguém, para efeitos de inscrição para preencher as nossas fileiras. Viemos aqui com você e você veio aqui com a gente. Nós viemos aqui juntos, e viemos aqui numa missão em amor e serviço a um nosso Criador e uns aos outros, e isso inclui todos os mundos deste universo inteiro e inclui todos os representantes desses mundos aqui no seu mundo neste momento. Estamos todos juntos nisso. Nós jogamos todos na mesma equipe. Gostaríamos que entende-se mais isso, pois será logo agora que vamos começar as próximas etapas da nossa operação em que começaremos a trabalhar de forma mais pessoal, direta ou indiretamente, com muitos de vocês que sentimos que estão preparados para trabalhar conosco e que irão fazer adições positivas para as equipes que já estão a ser organizadas para começar os projetos que vemos como necessários para fazer avançar este mundo para os padrões de uma comunidade intergaláctica. Isto é o que vai ser o resultado final da nossa missão aqui. Este mundo que vocês chamam de Terra receberá muitas modificações, alterações, atualizações, purificações, limpezas e reforço estrutural que irá fortalecer as suas raízes e fortalecer o seu fruto para seu continuo crescimento e viagem por este universo. Vocês são o fruto que cresce a partir de ramos do seu planeta. É você que agora está a crescer forte e saudável, e permitiu amadurecer sob o Sol em um momento em que não havia nada além de escuridão. É este crescimento e maturidade, fortalecimento e florescendo que está na raiz de nossa missão aqui, e essas raízes crescem profundamente não só através deste único planeta, mas em todo o mundo e todas as galáxias que giram e brilham em toda a floresta inteira deste universo. Ajude-nos na nossa missão juntos, continuando a fazer o seu melhor para se dar bem uns com os outros, respeitar outros pontos de vista e respeitar as escolhas que podem fazer que pode ser diferente do seu. Não é imperativo que todos acreditam nas mesmas coisas sobre si ou sobre a nossa missão aqui juntos. O que é importante é que vocês, os representantes de todos os mundos viemos, conviver pacificamente, educadamente, quando avançamos agora com as próximas fases da nossa operação global. Sua colaboração é muito apreciada e muito necessária a este respeito, e agradecemos a todos vocês em dar a esta área de suas atribuições seus mais sinceros esforços. Nós te agradecemos, e estamos tão ansiosos para trabalhar com muitos de vocês de uma forma ou de outra, logo que seja possível nos próximos dias. Nós somos sua família e seus amigos de volta para casa. Nós somos da Federação Galáctica de Luz.